Então pessoal, deu um probleminha aqui no vídeo, mas enfim, a gente continua aqui na rua Tiberiçá, próximo ao número 171, no centro Tiberão Preto, focalizando aqui essa nova cratera que está se formando, igual o pessoal aqui me passou, parece que eles não afundaram bem aqui para firmar o asfalto. Então em respeito a você, você que acompanha o canal, você de Ribeirão, você da região, você que está sempre conosco, para dar uma olhada nisso aqui, pedindo aí ao DAEP, ao prefeito, aos vereadores que estão em campanha, uma boa parte aí, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, todos envolvidos com isso, porque o povo precisa ser respeitado, dinheiro público não é farra, tá certo? Bom, e alertando, que também é importante a gente trazer, porque Ribeirão Preto é uma cidade que cresceu muito, desordenadamente, e esse tipo de coisa ainda acontece. Chique na bota, uma ótima tarde a todos, temperatura está chovendo até então em Ribeirão Preto, o tempo está abrindo, fechou, o tempo está abrindo, tá certo? Mas é isso aí, a temperatura deve estar em torno dos 29 graus. A onda notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Chique na bota, volta!